A CIDADE NO BRASIL 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 É hora da gente ir Me apavora Ter que seguir Sem respirar Sem te sorrir E ainda te amar Se embora Deixa florir Que não demora Tá logo ali Noutra estação Meu coração A te esperar Tem tanto luar Nessa janela E um sol A se espalhar Pelo vagão Tem tanto luar Nessa janela Tem tanto luar E um sol A se espalhar Pelo vagão Não chora Não chora Não chora Não chora A CIDADE NO BRASIL 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 Doida pra te dar bom dia Minha alegria A te despertar Te mandar dois mil beijinhos Implicar contigo Só por implicar E depois gravar um vídeo Toda mês e vindo Saindo do mar Vai que eu acerto em cheio Que eu te deixo meio Querendo provar Ter a sua parceria Com o poesia Só me faz brilhar Fica tudo divertido Que eu tiro domingo Para trabalhar Vai te ver mais um pouquinho Tem tanto carinho Nesse teu xingar Se quer da boca pra fora A gente se ignora Querendo se amar Ter as minhas maluquices Fazendo sentido Achando o lugar Olha eu já comprei Amiga com você Amiga Já valeu sonhar funds To Ti O For Portal 2 A-A-A-A-A Ouvi dizer que você vem passar as festas em Natal Eu não contei para ninguém, mas enfeitei nosso quintal Com bandeirinhas multicor E encomendei um pôr do sol Pois se o tempo me ajudar e a coragem permitir Vou dividir o meu quindim, vou te abrir meu coração E se você quiser entrar Vamos brincar o São João Canção que eu te fiz, num beijo que darei A lua eu já comprei, na banca de Dodô O amor me encabulou, mas eu tô tão feliz Vai que ela me diz, que sempre me gostou Quando eu chegar em Alecrim Me encontra lá na estação Que a gente come um pastel E se você disser que sim Eu pegarei a sua mão Te levarei a minha sol, numa canção que eu te fiz Num beijo que darei A lua eu já comprei, na banca de Dodô O amor me encabulou, mas eu tô tão feliz Vai que ela me diz, vai que ela me diz Vai que ela me diz, que sempre me gostou Já vai, música de Nelson Borges Já vai, como um dia pressentisse a dor Não pudesse suportar o amor Não pudesse suportar o amor E se enviou Em mim o plantou Já vai Porta agora o bem pela raiz Não consegue viver tão feliz Não consegue viver tão feliz Se acostumou Ao desamor E já vai Pega e leva tudo que eu te dei Atenção, carinho e amor Amém Pega e deixa somente a saudade E a verdade Diz onde eu errei Quem me dera pudesse encontrar Um motivo pra você deixar Para trás tanta felicidade Ou é por maldade que você já vai Já vai Já vai Como um dia pressentisse a dor Não pudesse suportar o amor Que semeou Em mim o plantou Já vai Corta agora o bem pela raiz Não consegue viver tão feliz Não consegue viver tão feliz Se acostumou Ao desamor E já vai Pega e leva tudo que eu te dei Atenção, carinho e amor Amém É que deixe somente a saudade E a verdade Diz onde eu errei Quem me dera Quem me dera pudesse encontrar Quem me dera pudesse encontrar O motivo pra você deixar Para trás Para trás tanta felicidade Ou é por maldade Ou é por maldade Que você já vai Já vai Já vai Já vai Já vai Já vai Tanta coisa que é de lá Uma casa com mangueira Um quintal para brincar E uma rua zombeteira Me chamar Tinha tanta brincadeira Tanto tempo pra passar Lembro do Pique Bandeira E eu correndo pra salvar Minha doce companheira Que eu queria namorar Que eu queria namorar E seria a primeira A me beijar Foi aí Que um vento soprou E essa rua ficou Tão perdida no tempo Mas eu sei Que lá onde estiver Ela lembra de mim Todo entardecer No meu tempo de criança Eu morava no Irajá Ainda trago na lembrança Tanta coisa que é de lá Uma casa com mangueira Um quintal para brincar E uma rua zombeteira Me chamar Tinha tanta brincadeira Tanto tempo pra passar Lembro do Pique Bandeira E eu correndo pra salvar Minha doce companheira Que eu queria namorar E seria a primeira A me beijar Foi aí Que um vento soprou E essa rua ficou Tão perdida no tempo Mas eu sei Que lá onde estiver Ela lembra de mim Todo entardecer Foi aí Que um vento soprou E essa rua ficou Tão perdida no tempo Mas eu sei Que lá onde estiver Ela lembra de mim Todo entardecer Ai, que saudade Ai, que saudade Ainda bem que você não quis Quando eu quis voltar Ainda bem que ninguém viu Quando você me viu chorar Ainda bem que despertei Há tempo de perceber Que eu seria bem mais feliz Sem você Que bom que você Não deu chance pra nós dois Sei que iria me arrepender depois Siga o seu caminho Siga o meu carinho Seja lá com quem for Vai ser melhor assim Vai ser melhor pra mim Cada qual um novo amor Ainda bem que você não quis Quando eu quis Quando eu quis voltar Ainda bem que ninguém viu Quando você me viu chorar Ainda bem que despertei Há tempo de perceber Que eu seria bem mais feliz Sem você Que bom que você Não deu chance pra nós dois Sei que iria me arrepender depois Siga o seu caminho Siga o seu caminho Siga o meu carinho Seja lá com quem for Vai ser melhor assim Vai ser melhor pra mim Cada qual um novo amor Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Vai ser melhor pra mim Cada qual um novo amor Vai ser melhor assim Vai ser melhor pra mim Cada qual um novo amor A CIDADE NO BRASIL Ao mesmo tempo, como achar em mim um cantinho em que não estejas Morando em meus olhos, correndo em minhas veias Ardendo em meu corpo, atuando em minha memória Como pode haver espaço em mim para tanta falta Ao mesmo tempo, como achar em mim um cantinho sem teu cheiro Sem unha cravada na pele Ou a marca dos seus beijos Meu corpo traz a sua presença E ao mesmo tempo, uma história só de ausência Como pode haver espaço em mim para tanta falta Ao mesmo tempo, como achar em mim um cantinho em que não estejas Morando em meus olhos, correndo em minhas veias Ardendo em meu corpo, atuando em minha memória Como pode haver espaço em mim para tanta falta Ao mesmo tempo, como achar em mim um cantinho sem teu cheiro Sem unha cravada na pele Ou a marca dos seus beijos Meu corpo traz a sua presença E ao mesmo tempo, uma história só de ausência Lá, lá eá, lá eá, lá eá E lá, lá eá, lá eá, lá eá Larueira